Vamos nos perguntar como a igreja tratou alguns membros de sua igreja, até mesmo líderes. Por exemplo, como trataram Tiago White? Leia Testemunhos para a Igreja, volume 1. Eles o trataram como a igreja primitiva tratou Paulo, enviando-o para a sepultura precocemente. Não é? É. Como eles trataram Ellen White? Eles até mesmo baniram ela para a Austrália. E escreveram as maiores atrocidades contra ela. A trataram com tanta frieza que, por vezes, ela ficou tão perplexa que sua pena mal podia descrever a sua angústia. Quando Tiago White e Ellen White pregaram a igreja, especificamente sobre suas faltas, digamos que eles não foram recebidos bem. Não. Não é mesmo? Como foi que trataram Hannah Moore? Essa é uma história muito triste. É uma história triste. Ela acabou morrendo, longe daqueles a quem amava. Com quem ela queria estar. Ela queria estar com eles. Até mesmo pastores de outras denominações escreveram cartas. É inacreditável como trataram essa mulher. E Jones e Wagner? Não muito gentilmente. Não foram gentis com eles, não é? Sempre que alguém se levanta para pregar a verdade, como Tiago White e Ellen White, essa pessoa acaba enfrentando uma grande oposição. O Jones e Wagner foram levados até um ponto que decidiram abandonar a igreja. E como trataram P.G. Wilkinson? Não muito diferentemente. Não de maneira diferente. Eu não sei se alguns aqui leram os escritos dele. Verdade Triunfante. Que livro maravilhoso. A nossa versão autorizada vindicada. Na verdade, ele foi um dos primeiros a escrever sobre este assunto. Sim. Foi ele que iniciou essa discussão. Sabe, eu sou muito orgulhoso dessa discussão ter começado em nossa denominação. Onde mais teria começado? Deus usou Ellen White. Deus usou o Jones e o Wagner. E eu acredito que Deus usou o B.G. Wilkinson. Que o espírito de profecia confirma o que ele fez. Mas ele foi tratado de maneira muito rude. Na verdade, foi apenas depois de sua morte que seu livro Respostas a Objeções foi publicado. E até hoje, o conflito continua por causa do que ele escreveu. Como trataram Gerard Hussle? Eu o conheci pessoalmente. E eu tenho boas lembranças de quando nos sentamos debaixo de uma árvore na faculdade, na África do Sul. Nós sentamos e papeamos. E a conversa estava tão boa que ele acabou se esquecendo de um compromisso. E então tivemos que sair correndo. Mas depois ele veio à minha casa e nós conversamos bastante. E então eu fiquei sabendo da história como ele havia sido tratado. Por um de seus associados, bastante próximo a ele. Ele mesmo me contou. Mas, na minha opinião, sem Gerard Hussle, a nossa história não seria tão bonita como é. E como são tratados os médicos missionários e evangelistas modernos? Sabe, às vezes me entristece ver como essas pessoas são tratadas. Mas, para ser justo, pode ser que alguns de nossos médicos missionários modernos nem sempre acertam todas as vezes. Ainda assim, eles sacrificam o seu tempo, conveniência, famílias, ficam um bom tempo fora de casa, às vezes dormem no chão. Eles são acusados de pegarem dinheiro. Na verdade, até eu sou acusado disso. Você já esteve desse outro lado. Eles dizem na minha cara que eu faço isso só pelo dinheiro. A ironia é que eles dizem isso de mim, sendo que eu acabei de precisar vender meu carro para continuar meu trabalho. Minha esposa está tendo que andar a pé. Mas, enfim, fizeram o mesmo com Ellen White. E quanto a alguns dos nossos médicos missionários que passaram suas vidas levando a mensagem da salvação pelas estações de TV, outros arriscam a sua vida e outros ainda vão para a prisão por causa do evangelho. Sabe, Martin, é muito fácil quando você está sentado no escritório confortável atrás de um computador diminuir essas pessoas, ainda que eles cometam um erro aqui ou ali. Mas vejam o caráter e o zelo desses médicos missionários. Essas pessoas que trabalham sob circunstâncias tão difíceis para trazer métodos de tratamento alternativos para as pessoas, a maneira como eles são tratados e hostilizados, é uma coisa muito, mas muito triste. E o que esperar, então, do futuro? Segundo Timóteo 3, 12 diz, Todos os que vivem em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Eu quero dizer aos nossos missionários, aos nossos evangelistas, eu quero dizer aos nossos amigos que trabalham nas selvas, que levam a mensagem de saúde aos pobres, àqueles que não têm dinheiro para pagar por ajuda. Eu digo a eles, não percam a coragem. O mesmo aconteceu aos profetas de antigamente. Como trataram Elias? Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Veja como Ellen White foi tratada, como Hannah Moore foi tratada. Veja os exemplos de Jones e Wagner, de Wilkinson, Gerhard Husserl. Deveríamos esperar ser melhor tratados do que eles? Mas também é verdade que muitos apreciaram o trabalho deles. Há tanta gente nesta igreja que fica firme pela verdade. Esta é a igreja de Deus. E ainda que haja pessoas querendo perseguir aqueles que pregam a mensagem, ainda há muitos outros que amam a verdade. A luz deles brilhará forte quando chegar a hora. A luz deles brilhará forte quando chegar a hora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto